Bahia XCRB é o outro jogo das semifinais da Copa do Nordeste e será disputado neste domingo, 26 de maio, às 18h, horário de Brasília. A partida está agendada para Arena Fontenova, na capital baiana, e vale para o Bahia a quinta taça do torneio, enquanto o CRB ainda busca o primeiro título. No caso de empate no tempo normal, a disputa vai direto para os pênaltis. Quem passar encara o vencedor de esporte e fortaleza. Confira neste artigo onde assistir ao jogo entre baianos e alagoanos. SBT, canal aberto de TV e detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste. Nosso Futebol, plataforma de streaming e pay-per-view focada em futebol. DAS, plataforma de streaming focada em eventos esportivos. O jogo entre Bahia e CRB pelas semifinais da Copa do Nordeste terá transmissão ao vivo em TV aberta pelo SBT, apenas NE. E pelas plataformas de streaming em nosso Futebol e DAS. Provável escalação do Bahia. Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Ademir Biel. Técnico. Rogério Senne. Provável escalação do CRB. Matheus Albino, Hereda, Simon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro, Falcão, João Pedro e Gegê, Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico. Daniel Paulista. 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 Tchau.